a gastroplastia endoscópica pode ser para você uma experiência bastante frustrante vamos começar uma série agora é esse nosso primeiro vídeo sobre essa questão a expectativa que as pessoas têm sobre a gastroplastia endoscópica e aí nesse primeiro vídeo eu gostaria de falar sobre a expectativa desse método ser uma bariátrica eu sei que existe muito sensacionalismo na internet anúncios falando em bariátrica polendoscopia bariátrica sem cortes o que eu considero um sensacionalismo eu considero isso uma afirmação equivocada porque o que isso não é é uma bariátrica se você está atrás de uma cirurgia bariátrica se você tem MC para uma cirurgia bariátrica faça uma cirurgia bariátrica isto não é uma cirurgia bariátrica e eu prefiro que os pacientes não nos procurem aqui a doutor eu vim fazer aquela bariátrica polendoscopia é todo um trabalho que terei explicar que isso não é uma bariátrica isso não é uma bariátrica nos resultados isso não é uma bariátrica nos riscos isso não é uma bariátrica em nada não é nem esse método não é nem para o mesmo paciente da bariátrica esse método é para aquele paciente o m130 35 é para uma pessoa que está com excesso de peso mas que sozinha talvez seja difícil ela conseguir perder mas ainda não careceria de uma bariátrica a bariátrica é para uma doença mais grave é para um paciente mais pesado com MC mais alto com outras doenças então a mas esse paciente pode também fazer uma gastropacidoscópica pode um paciente com MC acima de 40 pode fazer uma gastropacidoscópica sim com quanto que você não queira fazer uma cirurgia bariátrica que é o melhor para você nesse momento com quanto que você não possa fazer uma cirurgia bariátrica por problemas que você tenha na sua vida que não lhe permitem fazer isso mas o ideal é que com esse MC você faça uma cirurgia bariátrica então a pessoa que procura a gastropacidoscópica querendo fazer uma cirurgia substituir uma cirurgia já vai ter uma experiência frustrante ele vai ter uma expectativa do resultado que a gastropacidoscópica não dá como a bariátrica dá em termos de 40 por cento de perda outra coisa a gastropacidoscópica não tem os riscos também que a bariátrica tem mas obviamente quanto mais a doença grave mais medidas importantes devem ser tomadas então mais riscos também são corridos naturalmente então essa história de hoje é não venha procurar a gastropacidoscópica querendo trocá-la por uma bariátrica você pode se frustrar nessa experiência e não ser uma coisa boa para você ok amanhã falaremos de outra coisa E aí E aí E aí E aí